A todas as mulheres que tem Facebook Ela é a mais top, eu tô curtindo o look É a melhor home page que tem no meu Facebook Mas se quer bomba legal e ter uma pá de amigo É só tu publicar que vai ficar comigo Face, 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 Facebook, Facebook É só tu publicar Face, Face, Facebook, Facebook É só tu publicar que vai ficar comigo Equipe Sem Vergonhas, Colombo Paraná Equipe Sem Vergonhas, Colombo Paraná A Nani e a Carla tem uma foto bacana A Keila compartilhou o comentário da Luana A Grace tá offline, a Márcia entrou de novo A Daia toda feliz, tá de namorado novo A Camila, a Dedê, a Jo e mais um amigo A Bruna sempre ausente e a Paula disponível A Adriana e Lohane tá querendo amizade Da Iara e Giovana, fica um até mais tarde O Ana deixou recado, tá no mural da Milena Da Ionara e a Jéssica, a Dedê e a Lorena Sumara e Jaqueline, atualiza o perfil Valéria e Graciele, tá bombando o Tamil Rosi, Helen e Stefania, Gabi e Talita Compartilharam o vídeo com a Lícia e a Patrícia Bate papo com Andressa, Suelen tá na conversa Rosine tá ocupada, eu vou falar com a Roberta A Sabrina e Tatiana, mostraram a foto da Gé A Karen e a Michelle, nem sabe quem ela é Claudete, mulher bonita, Karina muito elegante A Kate, misteriosa, Estela, Interessante Maria, bem sedutora, Tuani É chapa quente, Isabelle, é muito gata Marina, inteligente, Fernanda, eu tô de olho Carão, dá um tchauzinho, Tainara Uma delícia, o Vanessa, quero pra mim Marisa tá morrerando, a Lene, navegação A Isa tá enrolada, Tuani é sensação A Carolina, a Priscila, Letícia e Rafaela Tá um no bate-papo, é S2 na tela Daniele, a Vanessa, a Daiane, a Isabela Tá um no bate-papo, é S2 na tela Daniele, a Vanessa, a Daiane, a Isabela Tá um no bate-papo, é S2 na tela Como para...